Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teton. Hoje eu me ofereço a gente de volta a ser a informações importantes que o nosso mundo que acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. Música Rô, Usi, Índia, Zepão, Estados Unidos, América, na Austrália. Tô, e a Porto, Sidney, onde há o exercício naval? Rô, Marina, Índia, Zepão, América, na Austrália. Tô, e a Porto, Sidney, sexta-ném. Antes há o exercício marinha-malabar, Bada Huluknian, já foi em jogo da guerra moço e a Austrália. HMAS Brisbane, lidera nave da guerra e a Sidney, rodiloca formalmente treinamento e exercício da guerra durante a lorança nulung. Índia, Zepão, Estados Unidos, na Austrália, forma quadrilateral security diálogo, que conhecido liu honraram quat. A Austrália saiu-se quando ida a Tinaring Rua Walu ha foi enrata um protesto de China quando há participação e a Malabar. Quando há falha na Austrália fila de Malabar e a Tinaring Rua Ruanulung, mesmo China na fatem crítica será na formação ne a nessa tentativa. Kim Jong-un visita a fábrica míssil no área atingida Rússi-Tufão e a Coreia Norte. Tura informação Rússi-Média Estatal, líder Coreia Norte, Kim Jong-un, visita a bafata em principal fábrica militar em Nyan, inclui fábrica de produção de míssil tático e a segunda semana nem. Ida-ne, saia-ne-sa seria visita a IKUS ida a Hússi-Kin Jong-un ba instalação de FESA-IRNB ni a enfatiza a produção massa de armas siram. Ia visita-ne, kim acompanha Hússi-Oficial Siram banjera ni a barrer fábrica militar lançado um míssil no arma. Medi-se-talmos publica imagen banjera Kim Jong-un ba visita a RNB atingir Hússi-Tufão, hafóin tempestade tropical Kanun, moço i a Península Coreia e a Semana Kotuk. Ministro de Relação Exterior-Sina visita a Kambosa buka hússi-fortalece laço bilateral. Ministro de Relação Exterior-Sina Hum-an-e, haçoromal o niomólogo Kambosa, Parag-Sokom e a Penom-Pen domingo semanane, o de concordar no aumento laço bilateral entre Nassangroã. Kambosa se enese na etapa ICO, suci Hússi-Uang ni a viaja em Baçudeste-Aziático, nebeha-hu, su Singapura, na Malásia. Hússi-Mas-u, haçoromal o primeiro-ministro sesante Kambosa, Hun-sen, no ni oan futuro primeiro-ministro, A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o primeiro-ministro? 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 O segundo-ministro? O que é o primeiro-ministro? 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 O outro-ministro? O indo- bible- A indotibetana na polícia local será serviço muito que o deboca não salva vítimas será. A mim é que a mim bela que essa irá será na be, tá com uma nem. Mas a gente acha que provavelmente a gente não tem um medo de viver. Meteorologia será prevê-se que o Dambod se continuou a toda a loura quarta-feira e a parte que o Massal, Prades, no vizinho, o Tarakan. O Estado de Rua Nem IMOS sofre estragos barragos e flancados, também o Dambod no Anen Makass não resiste a uma porcentagem de saque de 25% no C&A. O Dambod não deve ser livre durante o tempo flancadão. A indonesia pode se sentir com uma equipa para o Esgata de Sira, que é o surfista australiano, que é a equipa de barco e a tripulação. A Agencia Nacional Rescate Indonesia publica imagens quando a equipa busca no resgate NB, busca grupo Sufista NB-Lacon, relacionamento com o tempo e província Acem. Dilaporkam que havia acontecido uma capa de POB de 7 pessoas, com 4 pessoas de países de Australia e 3 pessoas de países de Indonesia. Mereka tujuan dari Nias Utara menuju ke Resort Pinang di Aceh, Singkil. A Agencia Nacional Rescate Indonesia publica um tempo, mais ou menos do que o Nen Loro Kraik. A Agencia Nacional Rescate Indonesia envolve Rone, Comun e Indonesia. Arquipelio Ida, NB, e a Ilha Hamutuk, Sanu Losinghitu. Também padrão segurança da labarac permite Rosirane, Tula sesantoran liu, sem equipamento ou salva moris, NB adecuado. Presidente Ukrania ataca Porto-Ukrania, Rusia, ameaça preso Ihan Mundial. Presidente Ukrania ataca, Rusia, ameaça preso Ihan Mundial, ameaça preso Ihan Mundial, ameaça preso Ihan Mundial. Presidente Ukrania ataca Presidenciana, negra a Presidenciana, ameaça preso Ihan Mundial, ameaça preso Ihan Mundial, ameaça preso Ihan Mundial. O caos presidenciana Rusia di Ayuntuk, ameaça preso Ihan Mundial. Presidente Zelensky atetem, Rússia al ataque bot idanei badalejitu, desde Moscou, Rússia que acorde nebe apoia Rússia ONU, nebe permite a Ucrânia a exportar trigo siram. Estados Unidos da América na fatem condena a ataque a Rússia para a infraestrutura trigo e a Ucrânia, enquanto Presidente Ucrânia atetem, Presidente Rússia Vladimir Putin la importa a segurança alimentar global. Rússia al ataque aéreo regular para porto no trigo Ucrânia desde Flunzulio Nilaran, no ameaça atu ataque qualquer rússia, nebe saiu si Ucrânia nu dar alvo militar potensial, nebe roh kontentor idane a fatem hal viazen si porto desa, iam mar negro iha quarta feira maizu-menuz Moskou hal ameaça. Ida nemak rongsi programa Mundo Tetung, ita surma lo filafali, iha idisa un tir mai, adeus. Mundo Tetung, iha idisa un tir mai, adeus. Legenda Adriana Zanotto